Eu nasci no sertão do Pajéu, vi Cancão declamar emocionado Eu vi Jó recitar com seu lismo, Olival com seu trocadilhado Vi catota glosar intermitente, Numa mesa de bar fazer repente Eu ficava sorrindo de contente, Que saudade que sinto do passado Bar elite era um palco improvisado De poetas, viola e glosadores Cantorias louvadas com bandejas E desafios de vários cantadores Eu bem jovem atento a cantoria, Cada verso bonito que surgia A plateia gritava e aplaudia Para o delírio dos admiradores Os poetas e os novos glosadores Seguem as trilhas dos grandes repentistas Os poemas, sonetos e canções Representam a grandeza dos artistas Os seus versos deixados nos anais Muitos deles escritos nos murais Decantados nos grandes festivais Apoiados por seus apologistas Desse berço imortal desses artistas Desse berço imortal desses artistas Embalado no ritmo do repente Poesia era a minha diversão Onde a gente brincava normalmente Vou voltar pra rever o meu lugar Quem me der eu pudesse lá ficar Do sertão nunca mais me separar Este sonho está vivo em minha mente Eu queria voltar pra minha gente Pra rever os amigos que deixei Abraçá-los, matar minha saudade Visitar os lugares que passei Esse sonho não tá tão longe assim Meu desejo é que antes do meu fim Eu consiga fazer isso por mim Em voltar pra o lugar que eu me criei Esse sonho não tá tão longe assim Meu desejo é que antes do meu fim Eu consiga fazer isso pra mim Em voltar pra o lugar que eu me criei Em voltar pra o lugar que eu me criei Em voltar pra o lugar que eu me criei Em voltar pra o lugar que eu me criei